Iniciamos a nossa jornada em 1993, em busca de novas diretrizes para contribuir com o crescimento da agricultura mato-grossense. De lá para cá, foram 29 anos de dedicação, parceria e contribuição na tomada de decisão. Estamos absolutamente comprometidos com a pesquisa. Estamos presentes na vida das pessoas e compartilhamos o crescimento e o aprendizado mútuo. Somos movidos por desafios. Aprender e ensinar é um ciclo que nos faz evoluir sempre. Trabalhamos com um time técnico altamente qualificado, com dados sólidos e análises científicas. E valorizamos os recursos, fazendo uso consciente dos investimentos destinados ao desenvolvimento da agricultura. Assim, colocamos em prática o nosso propósito. Contribuir para o desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro, promovendo sua viabilidade para as gerações futuras. Fundação Mato Grosso. Há 29 anos dando vida aos resultados.